Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de... Perdão. Perdão de novo. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar pra você, mas às vezes o YouTube esquece de te avisar então sempre corre lá no canal, que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal e sempre quando tiver novos vídeos, o YouTube vai recomendá-los para você, beleza? Recadinho, ventilador ligado, calor extremo. Então só assim pra eu conseguir gravar vídeos aqui diante de vocês, certo? Mais um recadinho, mas deixa eu tomar água aqui. Porque o negócio aqui tá osso. Vou falar que nem o Faustão agora. Quem sabe faz ao vivo. Era ele que falava isso? Alguém falava. Entretanto, mais um recadinho aqui. O canal Escritores Ecléticos... Gente, o que tá acontecendo? Acho que é porque eu acabei de comer. O canal Escritores Ecléticos está com uma parceria com a Marco Editorial. A Marco Editorial é uma editora de livros tanto físicos como digitais, certo? E essa parceria resulta em benefícios para vocês e para mim também. Se você quiser comprar um livro agora com meu cupom Ecléticos10, tudo maiúsculo e sem o acento no E, você consegue em qualquer livro da editora 10% de desconto. 10% de desconto em qualquer livro, sem exceção. Todos os livros que você for comprar, você vai ter 10% de desconto usando o meu cupom Ecléticos10. Eu vou deixar o cupom aqui na descrição, certo? E o site da editora também. Então, se você quiser me ajudar e comprar livros e se deliciar livros de vários gêneros, você pode comprar na Marco Editorial. Livros tanto físicos como digitais, beleza? Então, pessoal, recadinho de hoje. E hoje é domingo, eu não podia deixar de trazer conteúdos para vocês. A minha intenção era trazer o Grandes Nomes da Clarice Lispector, ó. Spoiler. O próximo Grandes Nomes vai ser da Clarice Lispector. Entretanto, eu gravo no meu celular e também faço o upload dos vídeos no meu celular. Só que a internet daqui não é tão rápida e eu não posso também sair com o celular porque eu uso o Wi-Fi para fazer o upload dos livros. E a internet de pré-pago... Gente, eu sou pobre, eu não tenho vergonha de falar isso. Sou pobre. Por enquanto, eu sou pobre. Então, o que acontece, galera? Eu preciso estar com o celular aqui dentro de casa para fazer o upload do vídeo. Entendeu? Ah, Renato, por que você não passa para o celular? Primeiro, porque é prático fazer o upload do vídeo diretamente no celular, já que é gravado no celular. E segundo, porque o meu celular é inteligente e burro ao mesmo tempo. Como é ser inteligente e burro? Ele faz a atualização do sistema automaticamente. Todo mundo sabe. Quem tem notebooks, computadores assim... E o meu computador, o que eu faço? Às vezes eu coloco meia-noite para baixar os vídeos, para quando amanhecer o dia, já está tudo disponível, vídeo, tudo feliz, Alex, altitante. Só que o meu computador, o que acontece? Ele faz a atualização do sistema e reinicia. E tudo aquilo que estava sendo feito é cancelado, entendeu? Então, para eu não acordar de manhã e ficar mais nervoso ainda, então eu prefiro fazer o que o meu celular, ele é inteligente, mas não é burro. Entendeu? Por exemplo, quando eu estou dormindo, ele não apita de jeito nenhum. Só despertador ou ligações urgentes. Ele só começa a apitar das notificações de WhatsApp, essas coisas, quando eu acordo e mexo nele. Então, entenderam? Entenderam? Já estou quase 5 minutos aqui, só falando, só explicando. Então, sem mais delongas, vamos. Hoje é vídeo de resenha. Resenha, galera. Eu sei que vocês gostam de resenha. Então, a resenha de hoje, sem mais, sem menos, é a arte da guerra. E essa arte da guerra é da versão do André Bueno. André Bueno. Galera, não sei se você já leu, se você já teve a oportunidade de ler. Muita gente não lê porque acha que é de guerra, mas é claro, é estratégia de guerra. Mas, gente, é muito bom ler o livro desse jeito. O Monge Executivo, De Volta ao Mosteiro, A Arte da Guerra, Bilionários por Acaso com a História do Facebook, Biografia do Steve Jobs, por quê, gente? São homens de negócios. E a arte da guerra, em específico, são estratégias no campo de batalha, em que o comandante, esse Sun Tzu, é certo? E ele, e são, assim, relatos resgatados historicamente, entendeu? Há milênios, mais de um milênio, que esse livro, ele é utilizado no mundo dos negócios, entendeu? Porque, assim, gente, você tem que ver que o mundo de negócios, pra tudo na vida, você tem que ter estratégia. Seja pra educação dos filhos, seja pra um relacionamento conjugal, seja pra um relacionamento familiar, seja pra um relacionamento de estudo, ou seja pra um relacionamento profissional, ou qualquer outro relacionamento que você tem na sua vida. É necessário que você tenha estratégia, tenha amadurecimento psicológico, principalmente. Mas, você precisa de um auxílio. E, às vezes, você sabendo utilizar um livro desse, você vai ter muito, muito, você vai ter muito êxito na sua vida. Certo? Eu vou ler a sinopse aqui, pra vocês terem uma noção, ó. O maior tratado de guerra de todos os tempos, em sua versão completa em português. A arte da guerra é, sem dúvida, a bíblia da estratégia, sendo hoje utilizadas amplamente no mundo dos negócios, conquistando pessoas e mercados. Não nos surpreende vê-la citada em filmes como Wall Street, Oliver Stone, em 1990, e constantemente aplicada para solucionar os mais recentes conflitos do nosso dia a dia. Conheça um dos maiores ícones de estratégia dos últimos 2.500 anos. Sunze disse, A guerra se baseia no engano, se faz pelo ganho e se adapta pela divisão e combinação. Tal como a água procura as profundezas e evita os cumes, um exército ataca o vazio e evita o cheio. A água se move de acordo com a terra. Um exército se movimenta de acordo com o inimigo. Quando o general é fraco, sem autoridade junto aos soldados, suas regras são confusas e sua moral é baixa. O exército é confuso. Por exemplo, galera, existem momentos na vida que a gente vai se ver em situações de liderança, certo? Todo mundo já vai chegar uma época da vida. Eu já me vi em situações de liderança. Muita gente, ou às vezes até as pessoas te procuram pedindo aconselhamento. Gente, eu tinha um amigo que ele vinha me perguntar sobre certas coisas. E assim, gente, eu não vou falar quem era, também não vou falar o tipo de pergunta. Mas era o tipo de pergunta que eu fico assim, e agora? Como é que eu... Entendeu? E a pessoa, ela procura você, porque na cabeça da pessoa você fala assim, ele é um tipo de pessoa que vai ter a resposta pra me ajudar, pra me auxiliar no meu problema. E você tem que ter a resposta, certo? Porque senão, fala assim, nossa, todo mundo fala de você, fala que você ajuda, fala... Eu, entendeu? É a questão até de reputação. Você tem uma reputação, a pessoa cria uma reputação sua na mente dela, e você tem que corresponder à expectativa. Claro que muita gente não tá nem aí com a bagaça. Fala assim, não, não vou, não vou, eu vou... Não quero nem saber. Mas existem situações que você não pode... Entendeu? Quer dizer, no meu caso, a reputação envolve muito. A última coisa que eu quero é que alguém, principalmente que nem uma pessoa dela, que nem essa pessoa que era meu amigo, vir me pedir ajuda e eu não ter como ajudar. Principalmente quando a ajuda é uma questão, um conselho, alguma coisa assim. Entendeu? E já aconteceu um caso, assim, eu vou contar o caso, eu vou contar o caso, mas não vou citar o santo, entendeu? Teve uma vez, eu estava voltando do curso de inglês, aqui já nessa cidade que eu moro. Estava voltando, escutando música, aí o rapaz, ao mesmo tempo que eu saía do meu curso, eu passava na frente do serviço desse rapaz, e ele tava saindo também. Aí a gente veio conversando, tudo aí chegou na esquina, eu falei, E aí, como é que você tá? Ele falou, Renato, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Hoje eu recebi voz de prisão. Qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Na minha mente, pelo menos, veio. Eu falei, se você recebeu, se essa pessoa recebeu voz de prisão, eu não falei isso pra ele, tá? Mas eu falei, se essa pessoa recebeu voz de prisão, o que que ele tá fazendo solto aqui na rua à noite? E, galera, querendo ou não, eu sou homem e negro. Ele também, homem e negro. Negro não, afrodescendente, certo? Mas ele, aí eu falo assim, se a polícia para, fala, você tá foragido, e vê eu com ele, independente de se ele me abordou na rua ou não, se é um policial, principalmente se é um policial racista, vai prender nós dois, até eu provar com A mais B, que eu tava voltando o meu curso de inglês, que ele me abordou, já tinha passado umas duas, três noites na cadeia, entendeu? Só que, assim, eu, graças a Deus, não aconteceu nada. Depois ele explicou que, na verdade, não foi ordem de, não foi voz de prisão, era a questão de audiência, todo um problema lá entre ele e a esposa dele. Aí eu falei, beleza, eu falei, só que, assim, eu, existe uma questão chamada autoridade. Autoridade, a autoridade, assim, eu sabia que ele estava indo na igreja, só que não era eu que estava acompanhando ele, não era eu que estava discipulando ele. Na igreja a gente chama de consolidação, a pessoa que recebe você é a pessoa que te auxilia em diversos problemas quando você tem um problema. Só que eu era a pessoa próxima, a pessoa mais próxima que era da igreja, que ele viu ali no momento, e o que aconteceu? Eu perguntei pra ele, eu falei assim, você deve procurar o pastor. Só que aí ele falou assim, o pastor está ocupado, e realmente o pastor, quando você não sabe, quando alguma, as pessoas falam, vai procurar o pastor. Não, mas eu falei assim, quem está te acompanhando? Quem está te consolidando? Quem está te acompanhando no ingresso da igreja? E ele falou, e, consequentemente, era o genro do pastor. Entendeu? O que eu falei, você deve procurar, você deve procurar. Ele falou assim, ah, não vou procurar não. Eu falei assim, ó, então, vê aí, mas assim, o certo seria você procurar ele, ele vai te auxiliar. Se for o caso, ele vai, ele por ser o genro do pastor, ele vai passar de, o pastor vão te ajudar a resolver esse problema. Porque eu falei assim, eu fui sincero com ele, eu falei, eu nunca lidei com esse tipo de problema, e eu não sei como te auxiliar, e também eu não posso passar da autoridade dele. Se eu estivesse te consolidando, eu iria procurar eles para saber como te ajudar. Entendeu? Então, você procura o seu consolidador, se ele, entendeu? Quase, é, consolidador é como se fosse um padrinho para narcóticos anônimos, acólicos anônimos, mas, assim, não é questão de, ah, não deixar você cair em tentação. Não, mas, assim, te auxiliar, entendeu? Quando, em diversos problemas que você tem na sua vida. Passou tudo, eu falei assim, não, eu não, eu não, eu falei para ele, ele foi para a casa dele e falou que ia procurar depois. Mas qual era o meu papel? Avisar o consolidador dele. Cheguei e liguei para, falei, ó, tá acontecendo, ó, fulano me abordou, falou que aconteceu isso, 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 contei tudo. Falou, beleza, Renato, você fez certinho, você falou, eu vou esperar, eu falei assim, ele falou que talvez ele não vai te procurar. Aí ele falou assim, tá, vou esperar, ver se ele não vai me procurar mesmo, e se ele não me procurar, eu vou chegar nele e vou conversar. Depois eu não sei o que se deu a história, entendeu? Mas, eu agi. E, assim, no mundo dos negócios é a mesma coisa, galera. Por exemplo, primeira coisa, você dá um conselho para uma pessoa. Se a pessoa é uma pessoa que te procura, certo? Se você é líder dessa pessoa, se você, se a pessoa vê você como uma liderança, por exemplo, a pessoa, ai, tô, tô com problema nos meus estudos. Beleza. Quais os estudos que você tem mais facilidade? Tá. Onde você, é, qual o estudo que você tem mais dificuldade? Quem que você conhece que tem mais facilidade nesse estudo que você tem mais dificuldade? Você deve focar em qual lugar? São coisas assim. E aqui também fala um modo de você ter mais êxito, ter mais êxito naquilo, é, naquele, naquela situação mais difícil, entendeu? Um modo de você conseguir avançar mais rápido e de um modo mais prático, sem muito esforço, entendeu? Porque, assim, existe um ponto de equilíbrio. Às vezes, o mais prático é o menos eficaz. Às vezes, o mais difícil é o mais eficaz. Entretanto, mais rápido, às vezes, num determinado momento, é melhor ser rápido e um pouco eficaz do que ser difícil por conta de tempo, por conta de uma série de circunstâncias, entendeu? Então, basicamente, esse livro de liderança, não só esse, mas como todos os livros, falam sobre estratégias. Hoje não é o primeiro livro de estratégia que fala de guerra, mas que pode ser usado no mundo dos negócios e no dia a dia, mas é muito interessante você, se você tiver oportunidade. É um livro que tem, em todos os lugares, várias versões. Esse, por exemplo, tem os 13 capítulos originais. Procure sempre a versão que tem os 13 capítulos originais, tá? E procure ler. Porque isso, tudo bem que muita gente no curso de administração, você fala, Renato, isso é pra negócios, eu não tenho, eu não tenho, mas acredite, não é só pro mundo dos negócios. E vai surgir situações, depois que você lê esse livro, você vai falar, ainda bem que eu li que eu pude auxiliar a pessoa nesse ponto, nesse estilo, beleza? Então, pessoal, essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham curtido. Eu não falei muito do livro, mas eu falei da minha experiência, que eu lendo esse livro também posso aplicar na minha vida e você também pode aplicar na sua, certo? Em qualquer livraria, certo? Que você encontre no Mercado Livre, na Saraiva, nas Americanas, no Submarino, aonde você quiser. E eu recomendo que você adquira o volume físico, tá? Se você tiver o e-book também, mas procura ter um volume físico até, se você puder, compre mais de um, que se aparecer alguém, você fala, ó, tem um livro pra te presentear, vai ser um ótimo presente, beleza? Pessoal, se você curtiu, já deixa seu like, se não me deixou, certo? Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Recânticos. Até a próxima, pessoal. Fui!